E sexta-feira, mais que especial, estou recebendo aqui uma visita muito importante para a gente fazer um bate-papo, nosso quadro Papo Reto, o Francisco Carlos de Assis, conhecido como Chiquinho. Seja bem-vindo a Três Lagoas e muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui do TVC agora. A gente começa o nosso bate-papo. O senhor é presidente do Cinde Fiscal, que é como o senhor avalia a participação desses servidores neste ano nas discussões eleitorais do ano de 2022. Bom dia. Bom dia, bom dia Israel, bom dia a todos. O Cinde Fiscal é o sindicato dos fiscais tributários da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul. Temos uma capilaridade por todo o Estado, são 1.100 filiados à nossa entidade. E nós estamos imbuídos no sentido de participar de decisões e de ações junto à comunidade, levando a essa comunidade o serviço público de qualidade. E o trabalho do fiscal tributário vem nesse sentido, de buscar recursos para irrigar a máquina pública, para que o serviço de saúde, de segurança pública, de educação, tenha o financiamento nessa qualidade de serviço que a população merece. Lá, Chiquinho, como é que é, como que neste ano vai ser o apoio desses fiscais aí neste ano de eleição? Nós passamos por um grande desafio que foi a pandemia, e como toda a humanidade passou por isso, teve que se adaptar. A nossa entidade não foi diferente, nossa categoria também não foi diferente. E ao longo da pandemia, nós assumimos um mandato em 2020, e colocamos dentro da entidade alguns projetos que nos preparassem para esse momento vivido agora. Se avizinha um processo político, um processo político impactante, nós que estamos inseridos dentro do Estado, e que a cada quatro anos passa um novo governo por esse Estado, nós temos que ter a qualificação para estartar o serviço público de maneira que haja uma continuidade na qualidade. E esses projetos vieram sendo desenvolvidos dentro da nossa entidade, e agora, com a proximidade de uma eleição, nós não temos nenhuma dúvida que a partir de janeiro nós teremos um novo governador, nós temos que participar desse processo, apresentando bons projetos para que o serviço público possa se manter em um alto nível de qualidade. O senhor é pré-candidato a deputado federal, é a primeira vez? Perfeito. Primeira vez que a gente está se lançando a esse grande desafio, temos sido abraçados pela categoria, é um projeto que nasceu dentro da categoria, com o apoio da categoria, no viés de que entendemos que a política não precisa de políticos profissionais, mas sim de bons profissionais nessa política. E o serviço público exige qualidade, ele exige qualificação, principalmente. E nós temos vários estudos que, dentro desse cenário pós-pandêmico, a população clama por mais emprego, e os negócios clamam por menos impostos. E também a população pode ter uma carga tributária menor. Hoje, nós temos no país estabelecido um sistema tributário, que ele é regressivo. O que é isso? O sistema regressivo tributário, ele imputa uma maior carga tributária para quem ganha menos, privilegiando quem ganha mais pagar menos tributos. Tem uma reforma tributária em curso no Congresso, que nós precisamos discutir isso e entregar para a nossa população, que hoje paga muito imposto. E o Estado tem que se readequar dentro dessa nova ótica para continuar com o financiamento dentro de um mesmo tamanho. O sistema tributário também precisa ser um garantidor dos negócios, tem que dar segurança jurídica. E nós temos também um grande desafio, que é estartar no nosso Estado o desenvolvimento, aliado a isso, a geração de mais empregos. Nós temos vários projetos dentro dessa planta de negócios do nosso Estado. Tem aí uma rota bioceânica que vem atraindo grandes corporações do mundo para essa logística interessante que nosso Estado vai viver. E nós queremos ser um embaixador do Estado dentro do Congresso, dentro de Brasília, dentro do ambiente nacional e internacional. E para isso que a gente vem se qualificando dentro dessas pautas que exigem qualificação para discutir, oportunizando assim também a gente melhorar a qualidade do nosso Congresso e da política. Tá certo. Eu conversei aqui com o presidente do Sindicato Fiscal de Mato Grosso do Sul, o senhor Francisco Carlos de Assis, só que é conhecido carinhosamente como Chiquinho. E essa pauta da carga tributária é uma pauta ainda que dá muito assunto. Poderíamos ficar aqui amanhã, à tarde e à noite, conversando, porque realmente o Brasil precisa discutir aí sobre essas políticas da carga tributária. Muito obrigado pela sua visita. Perfeito. Te agradeço, Israel. Fica aqui um grande abraço a todo cidadão brasileiro, suma togrossense. É um grande desafio pessoal meu, mas estamos aí imbuídos também de alavancar bons gestores. Eu sou um pré-candidato, busco dentro da Convenção do Partido dos Republicanos uma vaga para compor a chapa de deputado federal. Estamos dentro de um grande projeto do nosso pré-candidato a governador Eduardo Hiddle, que a gente entende ser o melhor gestor para esse Estado, dentro desse ambiente novo e de negócios que a gente vai viver, possibilitando assim, dentro desse desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida do nosso cidadão. É para isso que a gente está comprometido.